olá bem vindo de volta para fazer feitos para mais um demo review hoje vou demonstrar e no final das minhas considerações sobre o antares multimodulação da vtr effects um dos lançamentos mais badalados do ano aí mais um pedal da vtr nessa linha que eles vêm construindo repleta de recursos e esse multimodulação especialmente tem uma cacetada de coisas vamos jogar o pedal eu não vou explicar controle por controle porque senão o vídeo vai ficar gigante tá eu vou tentar ser um pouco mais breve passar um pouco mais rápido pelos efeitos eu só vi alguns presets antes está de cada um dos efeitos eu só fui um preset que eu gostei é para demonstrar para vocês então eu vou explorar o pedal todo porque sim são milhares de possibilidades vamos ao pedal são quatro nobs tem na base superior death e rate né é profundidade e velocidade você tem que blend e você tem que foi eu o curioso no estequinho antes aqui você tem um controle de save e de preset pequenininho aqui bypass e tempo tempo ou preset no modo live que eu já vou demonstrar o interessante é que dependendo do efeito que você utilizar os que nobs foi bem eles podem assumir diferentes funções tá então pra corso foi o vai trabalhar de maneira diferente do que de flange do tremulo estou falando de maneira geral tá é o fez é então assim vai assumir diferente tem alguns tem alguns efeitos que vai fazer a mesma função e outros vai fazer a função diferente é você pode ver que o controle de preset e save é bem pequeno mas tem um modo live do pedal que você vai pressionar manter pressionado o controle de tap por dois segundos ele vai piscar ali e isso vai conseguir passar os presets pelo controle de tempo tempo só que você mata o tempo tempo no caso né e pode e vai ter que trabalhar com controle de rate para mexer na velocidade do efeito tá eu já vou deixar deixar o modo preset ativado então esses são os controles e o antares falei muito modulação ele tem oito efeitos na prática são nove explicar porque a o primeiro no verde você tem um coros e apenas uma voz um coro coros clássico no segundo quando fica vermelho o led você tem um coros com quatro vozes é um coro com quatro linhas de atraso paralelas você dá um coros muito mais cheio muito mais vigoroso depois no azul você tem um flanja que é um efeito que eu gosto bastante e eu gostei bem do do flanja do do antares um timbre bem vocálico bem metálico como eu gosto depois tem um phaser que é um phaser com quatro estágios depois você tem um trêmulo que é um tremulo com seis formas de ondas que você vai mudando a forma de onda aqui no controle blend bem interessante você vai sentindo realmente não tem um clique mas vai sentindo dá para perceber quanto quando o tremulo muda de onda né todo para a esquerda vai estar a forma senoidal é todo para a direita onda quadrada e você ainda tem sign ramp hiper triangle triangle e tropezoide como as com as ondas do tremulo depois tem o harmonic tremulo tá e o fuel aqui vai mudar a frequência dos filtros depois você tem envelope filter e depois você tem um efeito mais bizarro mais estranho do antares que é bem parecido bem similar o que tem já tem no dream machine e no índigo reverb que é o low fi que dá um sonor meio fãs é bem bem maluco tá então esse basicamente é o antares com seus efeitos eu vou deixar já no modo preset para mostrar vocês os efeitos que eu criei tá bom vídeo de hoje zaganine timeline telecaster amplificador mini 8 da solo amps e esse é o meu som limpo e aí 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 Amém. 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 Vamos às nossas considerações sinais. Bom, a primeira coisa que precisa ser dita sobre Antares, na minha opinião, é parabenizar a VTR por um produto como esse no Brasil, veja só, a gente está falando de um pedal multimodulação, com 9 modulações diferentes, capacidade de salvar 14 presets, sendo controlado via MIDI, tap tempo, num tamanho super compacto, não é qualquer empresa que faz um pedal desses, você não acha que um pedal desse é cada esquina, então parabéns a VTR pela coragem, pela iniciativa, pelo trabalho de desenvolvimento, isso precisa ser dito, na minha opinião, os sons, vai ter som que você gosta, vai ter som que você não gosta, você vai preferir o tremor, vai preferir o chorus, vai preferir o phaser, vai preferir o flange, vai preferir o envelope, isso vai variar de cada um, e é absolutamente normal, nem nos pedais top de linha, todo mundo gosta de tudo, e o mesmo acontece aqui com Antares, os meus preferidos foram o vibrato, que eu achei incrível, que você consegue no chorus de uma voz, o primeiro chorus, regulando se você consegue encontrar um vibrato, na minha opinião, espetacular, e como eu gosto de vibrato, já valeria o pedal só pelo vibrato, porque eu realmente gosto, gostei muito do flange, trabalhando ele numa regulagem para deixar o timbre bem vocálico e bem metálico, bem metalizado, gostei muito também, com um pico de graves na onda, que às vezes dá uma saturada, tem que dar uma controlada nisso, gostei bastante do chorus harmônico, é um chorus super cheio, super preenchido, e chorus gostoso de tocar, sabe, me lembra, remete a década de 80 assim, é um chorus bem legal, e os outros efeitos, eu gostei também, não são espetaculares, mais ou maravilhosos, como os que eu citei, que pra mim são top de linha assim, são excelentes, mas são bons efeitos. E o que é que eu não gostei no Antares? Por característica, é um pedal bem difícil de se mexer, curva de aprendizado super longa, tá, então se você gosta de girar Knob, de pesquisar, de fuçar, de testar possibilidades, de ver como Knob interagem entre si, de pesquisar sons, você vai se fazer, né, vai demorar tempo, invista tempo, apesar que precisa ser, sabe, assim, degustado, debulhado, sabe, destrinchado, e por isso que meu review até demorou um pouco mais do que os demais que saíram, porque eu gosto realmente de me aprofundar, de pesquisar, de testar as possibilidades e tal, e é um processo demorado, mas que, na minha opinião, vale a pena, vale a pena, agora se você quer um pedal pronto, um rápido, plug and play e tal, não é, não é pra você esse pedal. Eu acho que falta ao Antares o gotelo de volume, eu compartilhei isso com o Italo, né, e alguns efeitos como o tremolo, que é um efeito que eu gosto, que eu gostei do tremolo do Antares, mas senti falta de volume. Na Mix ele sumiu pra mim, né, eu precisava de um pouco mais, um pouco mais de volume nele, um boostzinho, no tremolo, e eu senti falta, mas isso é uma coisa fácil de resolver, e aí, de repente, na próxima atualização aí do software, o Italo já mete um controle de volume aí em uma das funções e já resolve. É um pedal que vale a pena, na minha opinião, velho, por tudo que eu já citei, de bom e de ruim também, sabe? As características negativas que eu citei não diminuem o pedal, pra mim não, assim, continua sendo uma opção bem legal. É óbvio que, se você gosta de phaser, por exemplo, o phaser do Antares não é dos melhores, pra mim, né? O envelope é interessante, o lo-fi é esquisitíssimo, mas é divertido, né? Ah, você gosta de coros? Tá bem servido. Isso vai variar pra cada guitarrista, né? Escuta aí os sons, veja outros reviews que saem do Antares, e pra quem gosta de pedal mortos compactos como eu, tem um pedal como esse, muita modulação, ou nove efeitos aos pés, É a mão na roda. E é um pedal que tende a crescer muito quando a VTR lançar o controle do MIDI. Ó, vamos todo mundo, Ítalo, controle do MIDI, por favor, da VTR, porque aí vai ampliar os horizontes e a troca de presets vai ser muito mais simples, né? Porque hoje, outro problema, é que você tá no preset, você quer avançar, mas se você quiser voltar pro preset que você tava, preset 1, digamos, vai pro preset 3, pra voltar por 1, pro 1, você tem que andar todos os presets até voltar pro 1, sabe? Então isso é um pouco chato, especialmente ao vivo. Mas com o controlador MIDI, isso resolve completamente. Então, é isso aí. Parabéns à VTR por mais esse pedal, pedal arriscado, pedal... Esse que eu gostei, gostei mesmo. Se você quiser conferir meu review completo do Antares, Multimodulation da VTR Effects, o link tá aqui na descrição. Se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal. Eu, pra variar, me alonguei mais do que eu gostaria, mas faz parte. Valeu, até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.